Boa tarde, 1h35, que satisfação, que alegria estar aqui com vocês. E nós estamos pertinho do dia das mães, vocês já sabem, e o nosso programa de hoje é dedicado às mamães e nós vamos dar um presente. Mas qual o presente que é a Hora da Verdade na TV do povo, na TV da família, qual o presente que nós podemos dar para você? Informação, conhecimento, a defesa dos seus direitos. Então hoje o programa inteirinho é dedicado a vocês mamães e vamos falar do que? De pensão alimentícia. Então atenção você aí que está com esse problema, ou é a filha, ou é a irmã, ou é a sogra, ou seja quem for. Chama aí, senta no sofá, puxa a cadeira, que hoje várias perguntas e várias respostas sobre pensão alimentícia. E depois eu vou postar tudo no meu YouTube, vai ficar também no site do SBT Interior, vai estar no Facebook, vai poder puxar, ouvir de novo e tirar dúvida, ok? E um grande abraço para a Jéssica da Silva, minha amigona querida lá do bairro Antonieta, aqui em Black River, aqui em Rio Preto. E o nosso WhatsApp do povo, gente, está funcionando, tá? Olha ali o número dele, o WhatsApp do povo 996-1202-26. Mande sua crítica, dúvida, sugestão e sua denúncia, tá bom? E ó, só para não deixar o tema esquecer, né? A crítica tem que ser sempre contundente, firme. Olha que interessante, vocês lembram que eu coloquei até o turbante de Marajá? Um juiz tinha suspendido aquela barbaridade do STF, que é aquele manjar aos deuses, até com bebidas alcoólicas, mas um desembargador mandou da sequência. Bola preta, bola preta, bola preta, bola preta para esse desembargador. Não vou dar bicudo, que o judiciário a gente trata um pouquinho diferente. Rola a imagem do nosso STF, lagosta abaixo, lagosta abaixo, né? E amanhã, 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 olha lá os uísques lá, as cachaça. Tá valendo, o judiciário brasileiro, o tribunal, diz que tá valendo, diz que tá certo. Olha lá, mousses de fruta, cachaça, tá valendo. Pois é, esse pessoal bebe durante o expediente, que tem que imaginar as decisões que vão sair. E diz que tá tudo certo. Pra eles, pra mim não está, pra você de casa, com certeza não está. Amanhã, vou trazer aqui, simplesmente, a deputada federal que deu início no debate, na discussão e na tentativa de barrar isso. A deputada Carla Zambelli estará aqui amanhã. É sério, gente, pessoalmente, a deputada vai vir aqui na Hora da Verdade, que é sinal de prestígio nosso com as autoridades. Ela estará aqui amanhã, viu? Bom, mas entrando no nosso assunto de hoje, uma notícia pras mamães que estão grávidas, lactantes, né? Na semana passada, o STF, ô eles aí de novo, hein? Antigamente, gente, a população, eu sou o tempo dos antigos, o pessoal sabia de cabeça a escalação da seleção brasileira, do Corinthians, do Parmeira, do São Paulo. Hoje o povo sabe mais quem são os ministros do STF, de tanta notícia que esses caras criam aí pra gente, né? Mas vamos lá, voltando neles, a notícia, essa aqui não é ruim, não. Eles derrubaram, tá, um artigo da Reforma Trabalhista, e agora vocês, mamães, afastou, afastou imediatamente, porque está grávida, não pode mais exercer atividade insalubre. Então não há mais a necessidade de um atestado. Ó, ó, mas tem que, a brincadeira, hein? Tem que ter atestado pra falar que não pode. A esposa, a mulher, a mãe, ela está grávida. Tem que ter todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tá bom? E vamos começar com as nossas mamães, que hoje o programa é especial pra vocês, tá bom? Eu tenho na linha uma mamãe, vamos ver. Ela é confeiteira, Naimer Garcia, o nome da mãe que está na linha com a gente. Ela é mãe de dois filhos. Oi, Naimer, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tá me ouvindo, minha querida? Qual bairro você mora? Você daqui de Rio Preto? Isso, sou de São José do Rio Preto, na rua Tiradentes, parque industrial. Ô, maravilha, um abraço pra todo mundo do parque industrial. Fui criado nesse pedaço aí também, viu? Bom, Naimer, conta pra nós, você tem alguma dúvida aí sobre as questões de pensão? Como é que tá? Conta pra gente. A minha dúvida é o seguinte, desde 2007 que eu tenho uma ação que ela foi, ela foi, na verdade ela foi, aí eu esqueci a palavra. Ah, vai tocando, vai tocando. Ana, que a gente traduz, vai lá. Ela foi extinta, extinta, essa que é a palavra. Certo. E eu não recebi cerca de 25 mil reais dessa pensão de dois filhos na época, né? Certo. Então, a minha dúvida é exatamente isso, porque é um prejuízo que a gente tem, que eu sei que não vai ser ressarcido nunca, né? E eu gostaria de saber a respeito disso. Perfeito, perfeito. Naimer, obrigado por participar, obrigado pela audiência. Um feliz Dia das Mães pra você, porque pela sua pequena história eu já sei que você é uma grande lutadora. Tenho certeza. Porque homem, ou melhor, saco de batata que não paga pensão, não é pai, tá? Mas fica ouvindo a gente aí que eu vou dar a resposta pra você. Bom, vamos lá gente. A pensão alimentícia, ela é uma dívida que tem uma característica diferente. Ela não entra em inventário, ela não tem caráter indenizatório. Ela é para alimentar. Bom, no caso dela, foi extinto. O que quer dizer que foi extinto? Procuraram bens e não acharam bens, não acharam patrimônio. Então, foi extinto. Cancelada a dívida. Quando o processo é arquivado, é arquivado, até pode ser a qualquer momento, antes da extinção, se localizar um bem, avisar o juiz e dizer, olha, localizei o bem tal. Se não localizar bem, o processo passa mais um período, ele é extinto. É o caso dela, tá? E a pensão é isso, gente. Ela tem um caráter realmente para alimentar. Ela não é um crédito. Mas depois eu vou continuar nessa sequência e vou dar dicas importantíssimas, né? A Naimer, não sei se ela já, os filhos já estão grandes já, mas vou dar dicas importantes para você, mãe, que o marmanjo aí não gosta ou não paga a pensão, tá? E coloca o carro no nome dos outros, né? Faz aquelas festas nababescas e usa o nome da mãe, do irmão, da mulher atual, da namorada, para despistar o patrimônio, para não achar ele. Eu vou dar umas dicas importantíssimas. E tem aquele outro caboclo também, que você nunca acha ele, né? Sumiu. Tá igual nota de 100 no meu bolso. Sumiu. Desapareceu. Mas tem jeito de achar. Nós vamos dar umas dicas importantes aqui. Como localizar esses caboclo também, viu? Então, não perca, continue ligado aí com a gente, que hoje o assunto é para vocês, mamães. Nós vamos estar ajudando a resolver essas questões. Bom, agora eu quero falar também das mães. Mas eu quero falar com a ajuda, com a ajuda da minha amiga Márcia. Márcia, vem cá, vem cá. Tudo bem? Hoje é especial, porque só estão falando das mães. E olha só o que eu quero que vocês aí de casa, vocês de casa entendam. Então, coisa boa para a mãe da gente é o quê? Descanso, paz, tranquilidade. Então, vamos colocar duas situações aqui. Número um, vai dar um presente? Dá um presente que vai agradar a ela. Dá coisa só para casa, né Márcia? Às vezes dá um negócio que é para casa, aí todo mundo vai usar, tem que dar uma coisa para agradar a ela. Então, ela dormir bem é maravilhoso. E você tem que dar um colchão? É um colchão? É. É para ela? É para ela. É para ela. Papai vai usufruir junto também. Só que tem um detalhe, tem que dar algo de qualidade. Se não, se der algo que não presta, se der porcaria, vai voltar aqui depois. Para eu entrar, fazer, gravar o caso, gravar a matéria. Ó, o colchão despedaçou tudo. Não vale mais nada. Para você não passar esse desconforto, a palavra está com a Super Márcia. Adoco os colchões por ser indústria. Então, nós temos qualidade aí no nosso produto. Selo do Inmetro, que é importante aí os colchões serem selados. E a Doctor's Colchões, mês de maio, está aparecendo aí, preparou essa super promoção, esse colchão de espuma. Um colchão que corrige a postura aí. Um colchão selado com dois anos de garantia. Numa mega promoção aí, R$ 799. E a todas as lojas da Doctor's Colchões, nesse sábado, está preparando um super café da manhã. Pode o maridão junto lá? Pode. Pode, porque ele vai passar o cartão, o maridão vai pagar. Então, o café é para as mamães e para o papai também, viu? E tem que ir com a carteira. Sem carteira, não resolve. São várias formas de pagamento aí. Então, aproveite, passe uma das nossas lojas. Nós temos aí quatro lojas em Rio Preto. Na região de Mirassol, nós temos em Penápolis também. Ou ligue no WhatsApp aí, 992738221 e confira essa promoção. Obrigado, Márcio. O preço está maravilhoso. Eu andei vendo, andei pesquisando, viu? Minha mãe não vai ganhar colchão dessa vez, não. Eu já pesquisei, tá bom? O preço está excelente. E vocês já sabem anunciar aqui, na Hora da Verdade, é sinal de prestígio, respeito e credibilidade junto ao consumidor. Vamos para o nosso intervalo. E depois do intervalo, vamos tratar só de pensão alimentícia. Todo mundo, quem não tem um problema deles na família, né? Até daqui a pouco. Boa tarde, novamente, você que ligou agora a TV. 1h47 aqui em Rio Preto. Engraçado, né? Fico lembrando umas histórias minhas como advogado. Tem os cidadãos que não pagam pensão. A mulher cria os filhos. E eles ainda fazem bullying. Que o nome técnico é alienação parental na cabeça da mãe. Mas usando os filhos para não executar a pensão. Aí a mãe, para não desagradar o filho, cria os filhos sozinhos. E aí esses pais, né? Ainda, posta foto do Facebook. Jantando com a namorada, passeando com a namorada. E a pensão para os filhos? Não faz, não vai atrás. Isso é para tirar a gente do sério. Esses são os sacos de batata. Eu conheço uns par deles aí, né? Não vou falar os nomes aqui não, viu? Fica chato. Mas vamos lá. Olha, gente. Saiu uma decisão no Superior Tribunal de Justiça. Nossa, agora não é o STF mais não. Vocês vão falar que estou pegando o pé deles. Que a mãe não possui legitimidade para prosseguir uma execução, uma cobrança de alimentos vencidos. Seja na condição de herdeira, seja em nome próprio. Então vamos entender. Coloca a decisão aí para a gente. Vou explicar para vocês o que quer dizer essa decisão. É mais ou menos o seguinte. Lembra que eu falei no bloco anterior? Que é um direito, ele é personalíssimo. Ele não é uma indenização, tá? Eu tenho minha opinião. Vou pedir a sua também. Se fosse uma outra dívida, você poderia continuar cobrando. Imaginemos que falece o devedor, né? Ou o credor, você pode substituir e continuar. Já a pensão não, ela é personalíssima. Então depois que faz 18 anos, aí já era. Não tem mais jeito. O que você acha disso? Você acha que essa dívida deve realmente ser personalíssima? Ou será que essa mãe, que arcou sozinha com esse direito, tirou do bolso sozinha? Porque depois da Constituição de 88, a obrigação é do pai e da mãe. É de ambos, tá? Então veja bem, a mãe vai lá e banca sozinha. Porque o pai correu, fugiu. Depois a dívida, ela não pode, quando o filho fica de maior, por essa decisão, ela não pode continuar a cobrança. Você acha que é justo? Ou você acha que essa mãe merece ser ressarcida por ter bancado sozinho? Para ajudar a gente a responder, nos ajudar a pensar sobre isso, nós convidamos aqui por telefone uma defensora pública, a Bruna Molina Hernandes. Ela, além de advogada, defensora pública, tem dois filhos, dois meninos. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde, boa tarde a todos. A senhora é defensora pública aqui em Rio Preto? Isso, aqui em São José do Rio Preto. Você trabalha com o Tanone aí? Isso, aqui na área da família, cível e fazenda pública. Que maravilha. Manda um abraço para ele também, para toda a equipe de vocês, viu? Admiro muito o trabalho de vocês, tá, doutora? Obrigada. Doutora, me fala uma coisa. Qual é o entendimento de vocês agora? Essa decisão do STJ, né? Ela não deixa, não deu, ela diz que o direito é personalíssimo. Ajuda eu a explicar aqui para o nosso público o que isso quer dizer, doutora. Na verdade, assim, os alimentos, eles são entendidos como uma verba necessária para a subsistência da pessoa, para a pessoa conseguir viver, né? No caso, pessoas menores de idade, incapazes, idosos, as pessoas que têm direito a receber essas verbas de seus parentes, quem quer que seja. Mas é uma verba necessária, urgente para aquele momento, né? Que é também um direito da pessoa. Então, mesmo quando a gente fala em menor de idade, quando vem pedir pensão, né? No termo legal é alimentos. Quando a mãe vem representando o filho, ela representa o filho. Mas o direito é da criança. Então, é um direito personalíssimo. É da pessoa e se extingue com ela. É isso que o STJ entendeu. Que o filho falecendo, o direito aos alimentos, também vai embora. Porque é personalíssimo daquela criança que faleceu. Ou seja, mesmo que a mãe tenha arcado com toda essa despesa, com todo esse pagamento, não adianta ela buscar a indenização, porque o direito é do menor. Então, o STJ, na decisão, ele deixa a entender isso. Ele faz uma bela diferenciação, até para a gente entender um pouco melhor sobre esse direito aos alimentos. Que é da criança, né? Não é da mãe. E também, e para entender que é um direito urgente para o momento. Os alimentos, eles são necessários para a vida da criança, para a subsistência no momento, né? Para pagar moradia, para pagar alimentos propriamente ditos, para pagar educação, lazer. Tanto que a própria lei entende que o pai, ele só pode ser preso pelo não pagamento de alimentos pelos últimos três meses. Por ser considerado uma verba atual, né? Verbas passadas, meses passados de pensão, não pode incidir em prisão civil do devedor. Porque já perdeu esse valor, né? De imediato que os alimentos têm. Então, o STJ entendeu isso. Que aí, deixa de ser um patrimônio econômico da pessoa que faleceu. Os alimentos não são um patrimônio econômico, não é gerar dinheiro. É um patrimônio moral, o STJ. Essa sua frase foi perfeita agora. Essa diferenciação, patrimônio moral e financeiro. Doutora Bruna, para finalizar, eu sou muito fã de vocês. Sou testemunha pública que o atendimento na Defensoria Pública de Rio Preto é feito com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção. Então, não é porque é um trabalho público que não tem o mesmo cuidado. Eu já cansei de ver petições de advogados particulares que não chegam nem perto da qualidade da sua equipe. E eu quero lhe fazer uma última pergunta, doutora Bruna. Quem pode ser atendido aí na Defensoria Pública? Quais são os critérios e o endereço de vocês, o horário de atendimento? Aqui nós estamos na Marechal Deodoro, número 3131. A gente atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 8h30 da manhã, a distribuição ilimitada de senhas. Então, todo mundo que chegar entre 7h e 8h30 da manhã, de segunda a quinta, será atendido. Aí a gente tem um sistema de agendamento, de verificação da situação da pessoa. Pode ser atendido na Defensoria Pública pessoas que possuam renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, a renda somada de todo mundo que mora dentro da mesma casa não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Existem algumas especialidades aí, egressos do sistema prisional, pessoas que tenham gastos com doenças graves. A gente leva para 4 salários mínimos. Mas, em regra, são esses 3. E quem não mora em São José do Rio Preto e não tem a sede da Defensoria, vou imaginar uma cidade menor, como ela faz para ser atendida publicamente? Como é, me disse que você pode repetir? Se a pessoa não é de São José do Rio Preto, é outra comarca, não tem uma sede da Defensoria, como é que ela faz para ter esse atendimento gratuito? Aí era só ela procurar a OAB da cidade. A Defensoria mantém um convênio com a OAB em todas as cidades que ela não possui sede. Então, a pessoa vai na OAB, vão ser usados os mesmos requisitos da Defensoria Pública e também é gratuito. Quem vai pagar o advogado é a Defensoria. Doutora, parabéns para o Dia das Mães, parabéns pela entrevista. Esclareceu perfeitamente, um abraço para toda a sua equipe, tá bom? Bola azul aqui para mim, por favor, para a Defensoria Pública de São José do Rio Preto, tá? Beijão para todos vocês aí, parabéns por esse trabalho, que eu sei que é muito bem feito. E hoje, estamos aqui no nosso Dia das Mães, a nossa comemoração, o nosso presente é com informações. E não tem fala povo, tem fala mãe, né? Vamos às nossas super perguntinhas. Atenção, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Solta a primeira, vamos lá. O nascimento de mais um filho é obrigado à redução de pensão? Pois bem, nasce um outro filho, aquele pai já paga uma pensão. E a questão é, como nasceu mais um filho, ou então eu casei novamente, posso pedir a redução da pensão? Veja bem, gente, aumentou a redução de pensão depende de que alguma circunstância, que seja da época da separação, tenha se modificado. Um exemplo, esse é um fato. No entanto, o entendimento majoritário do judiciário é que não é motivo. Nascimento de outro filho, tem várias decisões dizendo que não é motivo para reduzir. Realmente, é uma circunstância que se modificou, mas foi uma opção aumentar a família. Então, se você quer aumentar a família, saiba que vai aumentar seu gasto. Não é motivo hoje, pelo entendimento majoritário da desprudência, para diminuir pensão. Próxima pergunta. Como calcular o valor da pensão alimentícia? Pois bem, existe aquela lenda que é 30%, um terço, não é bem assim. Coincide. Mas o valor de uma pensão é aquilo que a criança gasta para se manter. A gente fala pensão, mas o termo correto são alimentos. O nome já diz, alimentos. Mas não é só comida, não. Ou seja, escola, que é educação, saúde. Só que tem um detalhe, chega-se nesse custo, vamos dar um número hipotético, mil reais. De acordo com a Constituição de 88, a despesa é dividida meio a meio. Então, se a criança custa um mil reais, quinhentos reais para cada um. No entanto, o juiz vai avaliar o seguinte, quem ganha mais? Quem tem condições de pagar mais? Então, se o pai tem condições de pagar mais, ele vai pagar um pouco mais. E a mãe vai arcar com a diferença. E a pensão pode ser devida também pela mãe e pelo pai. Se for guarda compartilhada, as despesas são rateadas. Próxima pergunta. Quando pode ser pedido o aumento ou a redução do valor da pensão? Pois bem, como eu havia dito, quando pode ser feita essa redução? A qualquer momento, não tem um prazo mínimo ou um prazo máximo. Basta que alguma circunstância tenha se modificado. Vamos dar um exemplo prático? Nós falamos no início ali dessa situação de aumento de família. Vamos falar de uma coisa mais objetiva. Vamos imaginar que aquele pai tinha um emprego em que ele ganhava 10 mil reais. De repente, depois de dois meses ou dois anos, não importa o prazo, ele perde aquele emprego. E ele comprova que realmente agora ele ganha 5 mil reais. Portanto, ele tem o direito de pedir a redução. Porque a sua renda diminuiu. Então, não há dúvida. A chance dele ter sucesso é muito grande. Ok? Então, outro detalhe importante, hein? Esse negócio de que estou desempregado, não pago pensão, não existe. A jurisprudência já se consolidou no sentido de que, no mínimo, um terço do salário mínimo, qualquer homem... Homem! Não é saco de batata não, viu gente? Qualquer homem tem que pagar. Ok? Segunda pergunta. Mais uma pergunta? Vamos lá? Quando o pai é obrigado a pagar a faculdade? Pois bem, houve uma modificação na legislação e agora a pensão não encerra quando o filho se torna maior de 18 anos. Se ele estiver estudando, seja faculdade ou curso técnico, este pai ou esta mãe que esteja pagando pensão, continua com obrigação. Detalhe importante, se ele não continuar de livre e espontânea vontade, você peticiona para o juiz, o juiz imediatamente já determina o prosseguimento. Por isso que é importante, gente, guardar o termo de acordo que você fez na época, porque quando chegar esse momento, você vai resgatar aquele documento e vai pedir que o juiz determine a continuidade até a formação. Última perguntinha e, claro, o WhatsApp da Verdade vai ficar no ar, você vai mandar, vai me procurar nas minhas redes sociais e eu vou responder. Vamos lá? Última? Os avós podem ser responsabilizados a pagar a pensão? Sim, os avós podem ser responsabilizados, sim. Se comprovadamente não conseguir localizar o pai ou a mãe que é a devedora da pensão, os avós podem arcar com essa responsabilidade. E para finalizar o que havia dito lá, esse negócio de tirar do nome ou se esconder, tem jeito. Peticione no processo o último endereço que você tem em notícias. Uma vez sendo frustrada a citação, você vai pedir para o juiz a quebra do sigilo telefônico, bancário, justiça eleitoral e consegue achar o caboclo. Mais dúvidas, me procure no meu Facebook, no meu YouTube, no meu Instagram e aqui no SBT. Nós estamos à disposição para orientar vocês, tá bom? Amanhã, bom, Feliz Dia das Mães para todo mundo. Claro que amanhã eu vou lembrar novamente, amanhã o programa, como sempre, é ao vivo. E amanhã eu estou aqui com a deputada Carla, a deputada Carla, que estará com a gente aqui, tá? A paz de Deus para vocês. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. E amanhã eu vou lembrar.